Neste vídeo, vamos resolver o exercício 16 da listão de determinantes. Ele pede para calcularmos o determinante dessa matriz de ordem 4. Ou seja, a gente não vai conseguir resolver normalmente multiplicando a diagonal e fazendo esse processo. O que fazemos então? Vamos aplicar a regra de Laplace. Como ela funciona? Temos que escolher uma linha ou coluna. No caso, a gente vai escolher essa primeira coluna aqui, porque ela é composta apenas pelo número 1, o que vai ser mais fácil. Também poderíamos pegar a primeira linha, mas, enfim, é indiferente. Como para seguir? A gente vai colocar o primeiro elemento aqui, que no caso é 1. Então, 1 que vai multiplicar menos 1 elevado a i mais j, ou seja, o número da linha mais o número da coluna. O primeiro elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Então, vai ficar 1 mais 1. E ele vai multiplicar um determinante menor, que tem uma ordem menor no caso. Aqui 4, o próximo terá 3. Para isso, o que a gente faz? A gente vai ignorar a linha em que o nosso elemento está, ou seja, a gente ignora essa primeira linha, e vai ignorar a coluna em que o nosso elemento está também. Então, a gente vai acabar ignorando a primeira coluna. Beleza. Nisso, a gente tem essa matriz menor, e é dela que a gente vai encontrar o determinante. Então, ficaria 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Beleza. A gente tem que encontrar esse determinante. Mais... Agora, a gente tem o nosso segundo elemento, que aqui também é o número 1, que multiplica menos 1 elevado ao número da linha mais a coluna. Então, linha 2 mais a coluna 1. Isso vezes o nosso determinante de ordem 3. Então, a gente vai ignorar a coluna em que ele está, que é essa primeira, e a linha em que ele está, que é essa segunda. Então, a primeira linha do nosso determinante vai ser essa daqui, 1, 1, 1. Nossa segunda linha, a gente está ignorando essa. Então, é 2, 3 e 3. 2, 3 e 3. 2, 3 e 4. Pronto. A gente tem que encontrar esse determinante também. Então, mais... Nosso próximo elemento é esse. Então, 1, que multiplica menos 1 elevado à terceira linha mais a primeira coluna. Vamos ver. A gente multiplica esse determinante menorzinho em que a gente ignora essa linha. Então, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3 e 4. Pronto. Aqui eu vou continuar aqui embaixo para ficar mais fácil a visualização. Então, mais... Este elemento, 1, que multiplica menos 1 elevado à linha 4 mais a coluna 1, multiplicando o determinante composto por 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Aqui, no caso, é o que acontece quando a gente ignora a primeira coluna e a quarta linha. Então, isso é igual... Aqui, a gente tem menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2, 1. 1, 1 vezes 1, 1. Então, continuará positivo. Então, ficamos apenas com o determinante. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3 e 4. Beleza? Aqui, temos menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais com menos, menos. Então, menos o determinante de 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4, 1, 1 vezes 1, 1. Então, mais o determinante de 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4. Isso. Temos menos 1 elevado a 5. Menos 1 elevado a 5, menos 1, vezes 1, menos 1. Mais com menos, menos. Então, menos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Agora, é só resolver esses determinantes. Que a gente consegue resolver pelo processo que provavelmente vocês já estão habituados. de multiplicar aqui, fazer tanto, tanto. Bom, deixa eu fazer assim. Pra não ficar dúvidas, a gente pode fazer assim. Vou multiplicar primeiro aqui. Então, 2 vezes 3 vezes 4. Opa! Ah, não, tá certo. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. Depois, a gente multiplica aqui e volta por fora. Aqui. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Mais 12. E aqui também. 2 vezes 3, e volta por fora. O que eu acho que era mais bonitinho fazer pra cá. Mas, enfim. Vou pegar aqui a linha reta e o que tá sobrando. Então, 6 vezes 2, 12. Aí, menos. E daí, a gente multiplica voltando. Então, 2 vezes 3, e aqui. Então, temos 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Aqui dentro do parênteses. Aqui. Também aqui. E volta pra cá. Então, 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Mais 18. E aqui. Linha reta. E volta por fora. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. E pronto. Menos. Abrindo colchetes. 1 vezes 3, 3. Vezes 4, 12. Mais. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. 1 vezes 3, 3. Vezes 2, 6. Menos. Agora, voltando. 1 vezes 3, 3. Vezes 2. 6. Mais. 3 vezes 3, 9. Vezes 1. Continua 9. 2 vezes 1, 2. Vezes 4, 8. Eu vou continuar aqui embaixo, tá? Então, a gente vai ter mais. 1 vezes 2, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. Aqui. E aqui. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Menos. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. Aqui. Como a gente pode ver, vai zerar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Aqui. Menos. Colchetes. 1 vezes 3, 1 vezes 2, vezes 3, 6. 2 vezes 3, vezes 1, 6. 1 vezes 2, mais 2, 4. Voltando. Temos. Temos. Mais. 4. Aqui. Mais. 6. Mais. Opa. Aqui é o sinal de menos. Menos. Tá no... Então, como a gente pode perceber, ó. Aqui a gente vai ter 8. Aqui. Mais com menos vai dar menos. Então, aqui esse 8 vai eliminar com esse. 6 aqui. 6. Mais. Mais com menos. Aqui vai dar menos. Então, a gente vai eliminar esse 6. E o 4 também. Então, aqui zero. E aqui a mesma coisa, ó. Aqui o menos vai ficar menos 4, menos 6, menos 6. Então, esse 6 e esse 6. 6 e 6. 4 e 4. Então, aqui também zero. Beleza, né? Aqui em cima a gente vai ter 24. 24. Mais 12. Mais 12. Mais 12. 48. Menos. 12. Mais 18. 30. Mais 16. 46. Menos aqui. Entre colchetes a gente tem. 12. Mais 6. Mais 6. 24. Menos. 9. Mais 8. 17. Com 6. 23. 3. Beleza? E aqui zero. E zero. Então, isso vai ser igual. 48 menos 46. 2. Menos. Aqui. 24 menos 23. 1. Isso é igual a 1. Que é o determinante da nossa. Da nossa matriz inicial. lateral. É isso. E é isso. E é isso.